Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje é terça-feira dia 14 e a gente decidiu ir dar uma voltinha na praça, passear né minha gente, é um pé de ficar em casa aí vamos lá, depois vamos na pizzaria, acho que tomar açaí aí eu vou gravar pra vocês e botar pra brincar um pouquinho, aqui no Olavo não tem nada mesmo olha as pivetas, amanhã vai fechar a casa e a Camila, aqui com a menina, com a menina não, com a minha coisa gostosa linda da minha vida respeite ela, respeite minha tia, nenenzinho, gostei vai passear aí Maria, não vou dormir, diga ela assim tchau minha tia, tchau e calma onde está minha gente, a pessoa quer até gravar mais a menina oi gente olha, é um enxame viu, menina gente, já chegamos aqui, a Cauane está com o pantinho chorando, minha gente, que eles não trouxeram lá, essa menina é uma frescura a menina é linda manda um beijo, vai manda um beijo manda um beijo e tem caro, poxa, dedo e com a cabeça é, pense um na titi estamos esperando o nosso açaí, minha gente, quando chegar eu gravo pra vocês chegou gente, o nosso açaí, já estamos tomando vegan não, minha irmã, já estou comendo, né eu não aguento não, minha gente, espera o meu, Cauane, já mudou de lugar com a manhã e Mariazinha aqui, está comendo nenenzinho gostoso princesa gostosa de minha titia, a linda princesa ai, meu Deus, amo essa menina gente, saímos da pizzaria, Cauane já está lá na frente está aqui, Mariazinha, na praça vem Maria, anda, moleque cai, cai não venha, anda e vá anda e vá anda, pequeno olha a Cauane e aí, Cauane, vai sair Cauane é meio meio doidinha, sei lá vem Maria, anda está uma delícia, minha gente vai sair, só que agora eu vou estar ali comer coisa salgada, eita, meu Deus do céu meu Deus, me dei condições, Senhor eu não me conformo com pouca coisa, não, esse celular travou estou saindo pela frente, pegar ela no colo, tem condições gente, o meu celular está travando demais, que raiva vou não a minha sala está travando demais, oxi, está sendo insuportável, eu fico estressada amanhã não se conformou não, foi ali comprar pastel Compramos os 10 que tinha Mentira, só tinha 3 de cara Olha, a bolsa aberta, o dinheiro caindo, minha gente É, pense, cheia de dinheiro Só de 6 Aí, estamos aqui, agora a Maria Eu botei ali, porque eu já tava usando Eu não sei se vai botar ela no pula-pula Tem ali Agora a Kaunin está muito desobediante Ela não é merecedora desse título agora, minha gente Ela botou fit A Camila tá muito seca Nossa Olha, pula-pula Olha a Kaunin pulando Maria vai entrar, que ela tá chorando pra entrar Com a Camila Sábado foi o Jeff, terça é a Kikinha Foi, sábado, muita gente Eu botei 5 Foi, tinha um monte Não deu venço É porque quando tem o projeto Nossa Festa, né Dá muita gente Nossa Eu disse o que? Nossa Festa Nossa Festa É, é, é Pior, viu? E bota os meus pra pular É Já tô comendo minha gente Pastela Vai, Maria, pula Pula Você colocou na prática Tá metida Come algo doce Aí ele é logo Me cale com ele Algo salgado É a mesma A vez que dá pra né Oi gente O bebê tá mamando E Kaunin tá ali tomando água E manhã já tá no celular E eu vou olhar aqui quantos minutos ficou Pra ver se continua o vídeo e eu finalizo Gente, hoje já é dia 20 e vou continuar aqui o vlog com o meu adversário da bolita Aí vou aqui bater os parabéns pra vocês verem Hoje é um dia muito especial né gente Chegamos a profissão É, todo mês faz né Só um que eu passei o vídeo pra o notebook e esqueci de postar Mas, bora One, two, three Um, dois, três E parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns Hoje é seu aniversário Vamos cantar E comemorar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nessa data É tudo isso que eu quero e me feste Hoje tá feliz Felicidade Muitos anos de vida A bolita será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor A bolita será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama o Senhor 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 Agora o meu avô É não, tô brincando Deixa eu partir então agora É gente, a gente já tá aqui Partindo os bolos Ó, é o bolo Ó como ficou tão lindinho Minha gente, o bolo Decoração de boleira manhinha Ficou caprichada, viu? Maria Helena já tá aqui Se acabando no bolo Ó, é Ela quer comer sozinha Eu já tô aqui tomando a minha refrigerante No meu copo gigante Tentou me segurando Pra quê? Comer Eita, meu Deus Eita, meu Deus Lascou a cara Lascou não, mãe Não é assim que se fala no YouTube Lascou E bem assim, bateu Ó, é Batinda Lascou lá, teste ali Pronto, minha gente Já tá tudo partindo aqui Esse pedaço É para quem? Eita Vai pra quem? Lá, minha filha O primeiro já foi pra Maria Helena Sim, o segundo, minha filha Garotona Vai logo, pô E o guardanapo é? Toma, Camila Obrigado Segundo, segundo Vai, segundo Agora esse daqui vai ser Obrigado, Kaoni Então é isso, minha gente Fica com Deus, amém? Ó, é Tchau É não, minha gente Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Já vou finalizar por aqui Pra não ficar muito grande Também, eu não sei se você Hum Eu não sei se vocês gostam dele grande Ou pequeno, não sei Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Beijo, fica com Deus Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações E até o próximo vídeo Dá tchau, gente Tchau Dá tchau, Kikinha